Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arky, galera, vamos continuar com a nossa campanha E aí, vamos fazer esse cara de volta Vamos continuar com a nossa campanha aqui, de Europinha Deixa eu ver uma coisa, se eu clicar aqui, eu... Três só, uau, só três Três pontos de tradição republicana por 98 pontos militares, acho que não vale a pena, hein Deventemente eu acho que não vale a pena Eu deveria subir esse cara aqui com uma ceia Ah, na verdade não, porque o fato dessa cultura não se aceita Só diminui um pouquinho aqui meu local TexModifier Diminui bem meu Manpower, né Diminui bem meu Manpower E a maior parte daqui, dessa região, é Bavarian Tem isso Eu não sei Talvez eu devesse aceitar aquela cultura Só não sei se eu quero gastar 98 pontos diplomáticos nisso É, aí então Deixar esse cara aqui de novo Vamos dar uma olhada E aí Cara, ninguém se importa de eu tornar esse cara meu vassalo Uau Na verdade eu vou fazer isso Não, não vou Eu preciso anexar esse cara aqui primeiro Deixa eu ver se isso aqui tá adiantando alguma coisa 74.2, vai pra quanto? No próximo mês Crap, crap, crap Isso aqui não está indo Why? Por quê? Por que que essa anexação não tá indo? Deveria estar Pelo menos devagar Mas deveria Why? Eu vou ter que Seria muito ruim fazer esses dois caras como vassalo Antes de anexar esse cara Ah, já sei Por causa disso aqui Isso aqui faz sentido Sorry Pera aí que eu vou dar um jeito Sorry, sorry Eu não vi que você tava sofrendo Aqui Spine at work construction Pera aí Esse cara tá melhorando a relação com o cara que eu tô atacando Eu acho que tava Ok Pronto Agora você pode subir Monique tá fazendo zoeira Na verdade Monique entrou em guerra, né Com esse cara aqui Tec up Tec militar É que vale a pena Mas eu vou esperar Não tem porque eu dar tec agora Tec up agora 86.2 Agora sim Agora sim Eu quero esperar essa anexação aqui acontecer Porque se eu não esperar, galera O que que acontece? Quando eu anexo esse cara Todos os meus outros vassalos Eles tomam um debuff De menos 30 de opinião, tá? Como eu vou fazer mais dois novos vassalos Isso aqui vai ficar meio que Insustentável, eu diria Esse cara aqui é muito ruim Ter de vassalo É um vassalo bem fraco Mas pelo menos é um jeito de expandir Sem tomar tanta expansão agressiva Deixa eu ver quais ideias você pegou Pelo menos Diplomáticas e religiosas Uau Pera, não Missionários Mais um Religios Unity E ideias religiosas Ok Você é um bom vassalo Me desculpa, Bamberg Você é um ótimo vassalo Eu acho que Baden Vamos dar uma olhada Ideias econômicas Fortement Inscreven Power Tá Baden é horroroso Pelo menos está sendo horroroso Por enquanto, né? Pode ser que depois ele Mude de ideias Ok Come on, guys Eu preciso anexar isso aqui Eu vou rendar 3 regimentos E eu vou perder um general Top Trade Efficiency Ou National Tax Acho que Tax Me dá mais dinheiro Ah, é que Não Não é verdade Elas por elas Mas vou com National Tax Deixa eu dar uma olhada Nesses estados Eu tenho um estado aqui E um estado aqui 11,9 Isso aqui dá 19 Tem mais 19 aqui Uau 11,9 Perdão 11,9 dá 20 E tem isso aqui Que é 13 12 16 Ok Perfeito A inexação vai acontecer agora Muito bom Uau Maravilhoso Esse buff Muito bom Aquele buff ali Que aconteceu De mais prestígio Isso aí vai dar uma segurada Do nosso prestígio Bem alto Isso é bom Mais um mês Isso aqui vai acabar Thank you Vou tomar o debuff de menos 3 De reputação diplomática Isso acontece Vou transformar isso aqui Em estados right away E right away Isso aqui é meus cores Ou seja Aumentei bastante Meu force limit Não suficiente Aparentemente Vamos ver se vai ser o suficiente Na verdade E agora eu vou Fazer paz Com esses caras Primeira paz Vai ser aqui Primeira paz Vai ser aqui Eu quero Transformar esse cara No meu vassalo Vou pegar toda a grana dele E basicamente Vai ser isso Tchau Quase ninguém Se importa Eu vou ter que deixar Um cara Melhorando a relação Com ele aqui Meio que Right away 4 de novembro Deixa eu ver Quão bravo ele tá Não 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 Tanto assim Poderia ser pior Posso perder Sint prestígio Ou ganhar um insulto Eu não gosto de mains Então whatever 20 autonomia em Ansbach Menos 100 de Unrest Ou mais 10 de Unrest Em Ansbach Se eu clicar aqui Me dá menos 10 de Unrest Mas é 25 de Autonomia Que porcaria Por quanto tempo? 5 anos Ok Eu vou clicar aqui Bem acima do meu limite Bem acima Deixa eu começar A melhorar a relação Com esse cara Agora Ok Vamos melhorar a relação E assim que isso aqui Tiver minimamente controlado Tá Daí nós vamos Cara Eu não sei se eu deveria Fazer esse cara Como vassalo Ele Ele é um ótimo vassalo Mas ele não me agrega muito Ele realmente não me agrega muito I don't know Acho que eu prefiro Dar Tech Up Por enquanto Isso aqui é bem inútil Pra saber Eu vou pegar a ideia O próximo é Early Prestige Vale muito a pena Pegar a ideia E essa última ideia Aqui também Vai me dar Inovativeness Vai me dar Advice Eu posso mais 25% E Leaders Without Upkeep Ok Tentando melhorar a relação Com esses caras Não vou Deletar meus exércitos Acho que não vale a pena Galera e aí Nós fazemos esse cara De vassalo ou não O que vocês acham Suzerano Aka Redimindo-se Perante o vassalo Salve meu querido Edson Tudo bem Como vai você Bumberg Volt Exatamente Deveria ser possível Utilizar o caos De religião Tá Do vassalo Deveria ser possível Mas não é Pena que não é Deveria ser possível Seria da hora Senão a mecânica Da hora Dos caras colocarem Nós já estamos aqui Galera Com 114 De development E nosso vassalo Agora ele tem mais Deve do que o antigo Eu acho Vou até olhar aqui Esse vassalo Agora Ele tem Exatamente Dezesse Ah não Ele tem menos deve Com certeza Ele tem menos deve Deixa eu olhar Uma coisa aqui Ok Eu quero que você Justifique guerras Nesses caras Aqui por favor Principalmente aqui Tá Quem é esse Uma república Uma república livre E aliado com a Suíça Esse cara aqui É um belo cara Pra se atacar E ganhar coisas Na Suíça Suíça infelizmente Não tem Bom Tem você Pra se liberar De neva O problema é que A gente não conseguiria Chegar ali Pra quebrar E soltar vassalos E tudo mais Esses caras Deveriam estar fazendo Drill Vou deixar Dois regimentos Aqui pra fora Vou fazer Drill Pra esse cara Aqui também Será que eu já Estou pagando Pelo exército Deixa eu pelo menos Ir fazendo Drill Esse cara aqui Eu vou pegar Pra mim Não vale a pena Você Tem tratado de paz Perfeito Eu preciso Eu preciso muito Justificar a guerra Contra Mangs Porque eu perdi Meus claim Ah eu tenho Um claim Contra eles Tem um claim Nessa província É uma boa província Inclusive Posso fazer na capital Meio que não quero a capital E posso fazer aqui Isso aqui é um forte Isso aqui seria Uma província interessante Se ter Yep Nós vamos justificar Mais uma guerra ali Nesse cara Deixa só Esse cara aqui Ficar positivo Perfeito Chamar esse cara De volta Uma das coisas Que nós nunca mais Olhamos né galera É se o cara Do Improvilations Apareceu Só tem um cara Nível 2 aqui né Que porcaria Que porcaria E aí 51% E aí Tá Eu vou deletar Desses dois Redimentos Aqui eu vou deletar Um redimento Pra eu não ficar Tão acima Do meu limite Tá Pagar um pouco Menos Esse cara aqui Provavelmente Liberdesar Dele vai aumentar Um pouquinho Já tem Call for Pizza Fala sério Tá Se eu transformar Você em vassalo Ninguém se importa Legal 15 dinheiros Andrivery Andrivery Isso que vai me dar Prestígio 11 de prestígio Nós vamos pra 100 de prestígio Isso é maravilhoso E isso tá ok O único problema É que daí Eu tenho que controlar O Liberdesar Desses caras Esses caras Vão ter um certo Liberdesar Aumentar Uau Holy cow Um Liberdesar Bem Aumentado Então a primeira coisa Que nós vamos fazer aqui É a nossa Aliã Uou Hey Poland Você gostava de mim Qual é Preciso desse cara Alguém Fez alguma zoeira Ali comigo Eu preciso fazer Improvidência Com esse cara aqui Perder a ideia de prestígio Ridaway Faz sentido Gosto Maravilhoso Ótima ideia Augsburg Não é mais um rival Válido Ok Perfeito Uma das coisas Nós temos sempre Que ficar de olho É Isso aqui Seria interessante Também Olhar uma relação Com a Áustria Não tá das melhores Tá Eu preciso da minha aliança Com a Polônia Isso aqui Nós realmente precisamos Eu preciso setar Rivais aqui também Deixa eu ver Você setou como rival Eu ainda não coloquei Nuremberg Nuremberg é você Meio me Sexone aqui em cima Deixa eu declarar Guerra em Sexone Seria difícil Sexone você Tem Anhalt Como aliado só E esse cara aqui Como vassalo Você é um target Interessante Você é um target Bem interessante Pra ser sincero Mas eu prefiro Targets mais fáceis No momento Vamos dar uma olhada De novo A Áustria com certeza Não Boêmia também não Esse cara aqui embaixo Seria interessante Mens Mens é uma boa Mens é uma boa Porque nós vamos Nós vamos declarar Guerra nele De qualquer forma Então vale a pena Deixa eu reunir Esse exército E deixar no drill Legal Perfeito Liber Desire desse cara Está muito alto Mas nós vamos Controlar E eu não pretendo Gastar meu prestígio Com isso Ok Olorio Eu só preciso Que você vire Sério Mens Já mandou Um humilhante De cara Eu preciso Que você Fique Com boa atitude De novo comigo Meu querido Você é maravilhoso Come on Man Come on Man Você estava Só vem Vamos Come on Você está Você está Come on Ok Pronto Aliás Boa Estou perdendo Porque eu não Dei tech up Vamos dar tech up Aqui Talvez eu pare De perder Nova termos Perfeito Deixa eu ir mais cara Vamos fazer nossa aliança Com a Polônia Ela vai nos defender Aqui por enquanto Perfeito É importante dizer Que eu não pretendo Entrar em guerras Com a Polônia Principalmente se ela Entrar naquelas Velhas guerras suicidas Que geralmente Ela faz É extremamente Importante Dizer isso Deixa eu fazer Isso aqui Para esse cara Justificar Fabricar claims E eu vou Inclusive Primeiro melhorar Minha relação Com a Alcea Isso vai ser importante Pro relations Ok Deixa essa relação Subir E por enquanto É isso Está uma bela Campanha Galera Está bacana As coisas Estão acontecendo Ok As coisas Estão acontecendo Bem aqui A coisa Que agora Nós temos que esperar Mesmo Tá Eu não vou fazer Essa Isso aqui Simplesmente Não vale a pena Uma das coisas Importante É Marcar aquilo ali Como interesse Nuremberg Vamos nos acalmar Aqui um pouquinho Meu advisor Morreu Quem? O militar Foi? Pegar o cara De land force limit Agora Faz algum sentido Para eu poder Ter mais exércitos E controlar Ainda melhor Liberdade Nesses caras Land force limit Agora então Voltando Falando de novo Isso aqui faz sentido Mas em compensação Dois ducatos mensais Também fazem sentido Então Acho que eu prefiro Os dois ducatos mensais Project Spy Network National Tech Modifier Eu tenho o cara Do National OS aqui Mas ele simplesmente Não é necessário Para enquanto É isso Aumentar a velocidade Velocidade 5 Vamos reeleger Meu cara Daqui a pouco Eu vou ter que parar De reeleger Caras Isso vai ter que acontecer O cara da alça Acabou Vamos chamar ele de volta O que é isso? O processo militar De Flanders Pode passar Eu quero Deixa eu ver Uma coisa aqui Cara Todo mundo Está batendo Na França Agora Tipo Todo mundo Está batendo Na França Gostei em guerra Contra Castelo e Búrgo A França Meio que já era Meio que totalmente Já era Sei lá I don't know Teoria Ela está ganhando Essa guerra Deve estar custando Bem caro Para ela E aí Brandenburgo Ah Dubrou Daqui a pouco Você vai ser meu vassano Fica tranquilo Esse dia Vai chegar Deixa eu pegar Esse cara Eu vou colocar Com Outraged Nations Outraged Nations Perfeito Ele era A relação Com esses caras Não quero Pegar essa missão Não quero Pegar essa missão Enquanto é isso Esse cara Poderia justificar As guerras Que eu pedi Aparentemente Ele está De miguezinho Cara Deixa eu pagar Manda plaquete Nesse cara Uma vez Vou pagar Para Que o libertas dele fique mais baixo Munique não é mais Um rival válido Interessante Consigo colocar Nuremberg Consigo na verdade Nuremberg Seria um bom rival Regensburg Seria um bom rival Vamos com o Nuremberg Agora eu só preciso Controlar Desse cara Aqui Tem que esperar Baixar Não tem Sexone Pode declarar Guerra em mim 62 Ducato 50 Pós-administrativos 50 Pós-administrativos Com certeza E Eu poderia Estar Tec Up Isso vai Me dar Kurt House Que é Interessante Mais Capacidade De governo Mas não Necessariamente Eu quero Agora Eu acho Que eu Prefiro Pegar Isso Aqui Isso Vai Fazer Meus Advais Ficar Mais Barato Vai Ativar Meu Early Prestige Então Isso Aqui Faz Muito Mais Sentindo Por Enquanto Os Advaisers Mais Baratos É Tipo Maravilhoso Olha Esse Cara Aqui Step Cost Modifier 1.8 Ducato 0.5 Por Mês Ele é Bem Melhor Quer dizer Você me Dá 10% De National Text Modifier 10% Aqui Está 42% A Mais Quase 50% Está Significando 0.15 Ducato Mais Então Seria Como Esse Cara Que Custasse 0.75 Do Caso Alguma Coisa 0.85 Por Aí Então Ainda Assim Esse Cara Que É Melhor Nós Vamos Contratar Ele Simplesmente Vale A pena Fazer Mais Grana Assim Não Não Lembro Quanto Que Tava Mas Eu Tenho Quase Certeza De Estão Fazendo Mais Dinheiro Assim Tudo Tutu Ok Vamos Ver Aqui Que Isso 5 Prestígio E Mens Vai Gostar De 1 Ok Isso Aí 1 Tamo Junto Forte Difference Land Force Modifier Que 6 Dukatos 10 Influenza Para Os Burgueses Não Sei se Tem 4 Influenza Nesse Momento Mas Eu Vou Ganhar 15 De Lealdade Quero Fazer Isso Aqui Eu Quero Cara Da Disciplina E O Que Mais Que Quero Os Burgueses Eu Vou Ganhar 15 Lealdade Estão Quem Eu Tenho 45 Com Você Eu 37 Com A Nobreza Isso Aqui Ainda Não Foi Concluído Por Que Não Mandei Construir Um Negócio Aqui WTF Pera Não Eu Interpretei Um Negócio Errado Ah Não Posso Fazer Summon De Novo Vou Fazer Summon Beleza O que 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 Eu Posso Pegar Aqui Vamos Ver Se Eu Consigo Fazer Alguma Coisa Com A Nobility A Cultura Daquele Lugar Tem Que Ser Suave Isso Não Vai Rolar Sorry Mas Não Vai Rolar Me Dá Um Bom Bônus Ali Mas Não Vai Rolar Base Stack De Um Dez Também Não Vai Rolar Workshop Count House Naquele Lugar Ok Isso Aqui É Mais Viável Então Nós Vamos Clicar Aqui Perfeito Eu Vou Gastar Dezesseis Ducatos E Dar Quinze De Lealdade Para Os Burguenses Perfeito Ficou Bem Tranquilo Aqui Comigo Inclusive Me Deu Deve Deve Cost E Trade Eficiência É Uma Coisa Que Não Sabia E Agora Eu Vou Pegar Território Desses Casos De Territórios Todos Eles Vão Perder Vigilealdade A Nobreza Vai Ficar Brava Significa Menos Menos Power Oh Fuck Sack Será Que Nós Vamos Perder Isso Aqui 0.5 De Moral Eu Rolei Bem Talvez A gente Ganhe Ganhamos Consolidate E Eu Preciso Declarar Guerra Contra Você Agora Baden Está Controlado Esse Cara Que Eventualmente Vai Controlar Posso Chamar Esse Cara De Volta E Eu Deveria Muito Declarar Essa Guerra Aqui Right Away Principalmente Que Ele Só É Aliado De Cologne Agora Tech 8 Cologne Tech 7 Waka Tech 8 Perfeito Deixa eu Colocar Esses Caras Na Posição Deles Isso Aqui Também É um Forte Nível 2 Certo Isso Aqui Também É um Forte Nível 2 Isso Aqui É um Forte Nível 1 É Capital Deles Ok Eu Provavelmente Vou precisar Tirar Colônia Primeiro Da Guerra Pelo Tirar Colônia Eu só Tenho Que Derrubar Capital Aqui É um Forte Nível 3 Eu quero Uma Porcaria Ter Dois Canhões Lá Acho Que Não Adianta Muita Coisa Apesar De que Eu Posso Ter Dois Canhões Eu Vou Fazer Dois Canhões Seja Mais Rápido Ok Galera Eu Vou Encerrar Esse Episódio Por Aqui No Próximo Episódio Nós Vamos Declarar Essa Guerra Contra Mães E É Espero Realmente Meu Cara Morreu Fala Sério Deixa Olhar Uma Coisa Ainda Faltam Várias Ideias Diplomáticas Que Isso Ou Isso Aqui Whatever Quanto Faz Meu nome É O Acabais Com Vocês Comigo Aquele Abraço Até Mais Tchau Tchau